Música Gente, enfim, minha irmã tá aí atrás da câmera toda feia, tá? Ia toda nova Mas depois... Daqui a pouco vai se reverter tudo isso aqui, né? Para, meu pé não O pé não, a última coisa que você tem que mostrar é meu pé Tá bom, vou mostrar sua fé De graça? É, né? De gracinha Mano, no final desse vídeo vai tudo se reverter e tudo ficar bom, eu prometo Olha isso aqui, a diferença Enfim, tô toda linda, eu não tô toda cagada Tipo, eu tô só com os cílios mesmo Porque os cílios a gente não tem como tirar, né? É, porque é extensão de cílios Então assim, não sei se vocês já entenderam esse vídeo Mas a gente vai simplesmente fazer assim, ó Trocar Enfim, eu comecei o vídeo aqui toda arrumada, toda no glow Tô até com vestidinho Ó, o brinquinho da minha irmã O brinquinho Bom, a Imanel tá aqui, ó, toda arrumada Olha eu Toda cagada Olha a cor da minha meia De maneira de vestidinho toda bonita Então logo, logo você vai se reverter, pelo amor de Deus E aí eu vou ficar toda ferida, você é bonita? Enfim, gente, vamos explicar de vestidinho E vamos dar o oi desse vídeo Beleza, tio Beleza, tio Beleza, tia Meu nome é Maria Nicole E o meu é Maria Manoel Tá começando mais um vídeo aqui no canal Roda a vinheta Tchuruturum Bom, galera, o vídeo de hoje Top, então já vai deixando o like de vocês Se vocês querem ver o resultado de como eu vou ficar toda desarrumada E como a Nicole vai ficar toda arrumada As diferenças, né? Assiste até o final, gente, não pula o vídeo, ok? Enfim, gente, o vídeo é esse Deixar muito like de vocês, se inscrevam no canal Não esqueçam de ativar o sininho E comentar aqui embaixo qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal Se o YouTube estiver ativado os comentários Gente, se a gente não estiver ativado, é muito simples Lá no meu Instagram, meu TikTok Eu, Maria Nicole Oficial Vão lá me seguir e conversar comigo Meu TikTok, eu, Maria Manoel Oficial O meu Instagram, eu, Maria Manoel Oficial Então, assim, já sabem, né? Os comentários não estão ativados Mas os directs estão todos abertos pra vocês E a gente vai tudo, tá? Tá aí embaixo na descrição Só ir lá e mandar um vídeo de passo A minha unha combinou com o meu vestido Combinou, né? Eu não tenho, acho que eu vou combinar com a minha unha Tudo bem, mas eu combino com tudo, né? Bom, gente, é isso Agora parte do Imanelis arrumada E eu arrumada Agora sim o vídeo vai começar Vai ficar bom, vai ficar bom, vai ficar bom Gente, olha isso aqui Olha esse close da gata Não, vou mostrar meu look, tipo, real Olha isso Mano, eu tô muito ridícula Vocês não estão entendendo Eu tô, tipo, péssima Mas tudo bem Logo, logo, tudo isso aí Vai mudar Eu vou vir aqui, ó Toda gata, ok? Então, vamos lá, gente Gente, olha isso É tipo uma massa corrida que você passa na cara Literalmente Que você vai espalhando com uma esponja E não com um rastelo Não, você é burro, cara Não sei se a massa corrida você espalhou com um rastelo Mas tudo bem, ó Tá ficando bonitinho Uma homogênese... É assim que fala? Homogenizada na pele Que pensava, por favor de Deus Ok, essa é uma das partes mais divertidas Porque você taca por na sua cara E tira tudo com um pincel fofinho Mal gostoso Mal gostoso, né? Nicole, para de falar das coisas Já tô no iluminador, ó Meu Deus, gente Tô muito iluminada Alguém me para Alguém me para Gente, eu já tirei a minha maquiagem Tô aqui com a pele limpa Meu cabelo, ele já tava escovado Então, tipo, não tem muito o que eu fazer E tirei o vestido também Tô aqui de carisetão Pijama Eu não filmei tirando maquiagem Porque realmente eu esqueci Tipo, fui, lavei o meu rosto Daí eu lembrei Meu Deus, eu tenho que gravar Porém, estou aqui gravando agora Eu toda feia Toda desmontada, né? Porque antes eu estava toda bonita Tirei o brinco Só falta tirar o meu relógio, né? Porque eu coloquei ele pra eu me arrumar E ainda não tirei Enfim É isso A minha irmã filmou ela aí Toda se arrumando E agora eu tô aqui toda feia E confesso que eu não tô muito feliz com isso, tá? Porque eu queria estar igual ela Toda bonita, toda arrumada Igual no início do vídeo Nossa, por isso que eu tô feia igual Não mudou nada Igual Tá feliz? Vou vir um pouquinho mais longe aqui Não, né? Não mudou nada Mudou, claro que mudou Mais bonita? Pra ele saber mentir Galera Eu não fiz o rei da maquiagem Não coloquei o rei da roupa Mas, tipo assim Vocês estão vendo, né? A diferença que tá de antes Passei uma só Na verdade eu fiz o rei da maquiagem, sim Mano, eu passei batom Blush, sombra, véi Fiz, viu? Pintei a sobrancelha Precisa de mais o quê Numa maquiagem? Coloquei uma roupinha Super Nada a ver com a minha cara Mas eu tô com ela Porque, né? Pra ficar, tipo, uma coisa mais Chique, elegante Bem Maria Nicole Eu tô vendo aqui, sabe? Ai, gente Eu sou amiga de camiseta E tênis Por que que eu tô assim? Gente, é o seguinte Eu arrumada E Manoelis arrumada Agora Deixa o papéis Se inverteram aqui, tá bom? Ó, eu tô aqui E Manoelis fez um tourzinho De mim, tá bom? E eu vou deixar aí passando a tela Joga aí o tour Joga aí a Nicole Toda se achando Toda arrumadona, tá bom? Tipo assim Se liga na minha Enfim, o antes e depois Não é mesmo? Bom, gente Agora eu preciso tirar Esse daqui Faz um tour meu também Toda feia Vamos fazer Sim, a gente Vamos fazer o tour Feia e turbinita Isso mesmo Tudo bem O importante é Dar aqui pra cima É a única parte bonita É a única parte que tá dando certo Bom, gente Não fez nenhuma diferença Não, mudou um pouco Melhorou Melhorou um pouco Melhorou Então, melhorou Mas eu continuo feia Cara O que eu posso dizer disso? Posso dizer Que eu fui de mal A melhorzinho Enfim Agora eu fui de mal A piorzinho Não, pior mesmo Piorzinho Péssimo Péssimo Bom, galera Agora eu preciso tirar Esse vestido Tirar essa maquiagem Eu preciso dormir Arrumar a mala Tu tá uma ideia? Agora é o que? 11 horas da noite? Acho que 11 horas da noite É, a gente gravou A muito tempo A gente fez foto De futebol Enfim, a gente Se arrumou Gravou Inclusive Tudo também Inclusive E se vocês me vão lá Conseguir no meu Tik Tok Eu, Maria Manoel Oficial O meu Instagram Vai sair a foto Que eu fiz Eu, Maria Manoel Oficial No meu Instagram Meu Tik Tok Vai aparecer tudo aí Tá bom? Na tela Pra vocês seguirem Pra vocês verem Todo o conteúdo Que a gente fez Arrumada Porque é muito difícil A gente aparecer Arrumada E muito mais De vestido Porque, tipo Juro É um milagre É muito difícil A gente ter vestido Mas, enfim Gente, eu tô com essa cara de sono Porque, realmente, eu tô com sono Eu acordei cedo e tudo Porém Acontece Porém, acontece Youtubers A manhã tem que viajar É um dia que eu mamava Um monte de coisa Mas, no fim Vai dar tudo errado Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like de vocês Se inscrevam aí embaixo Não esqueçam de ativar o sininho E comentar aqui embaixo Qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal Se o Youtube tiver ativado Nossa caixa postal tá embaixo Pra você mandar coisinhas E mimos E várias coisinhas Gente Beijinho Beijinho Tchau 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 Tchau